Olá amigos, sejam bem-vindos. De acordo com o INSS, 500 mil segurados precisam entregar documentos extras ao INSS. Entre as principais exigências está a comprovação de vínculo de trabalho. Nesta fila que se formou no Instituto Nacional do Seguro Social, com quase 2 milhões de benefícios represados, cerca de um quarto desses benefícios, 500 mil benefícios, estão ou precisam de documentação. O cidadão precisa entregar a documentação ao INSS, sob pena de ter o seu processo extinto. Vejam que dos mais de 2 milhões de benefícios na fila de análise do INSS há mais de 45 dias, cerca de 500 mil estão aguardando a entrega de documentação do segurado para serem analisados. De acordo com o INSS, essas pessoas já foram informadas por carta ou por e-mail sobre o chamado cumprimento de exigências. Quem acompanha o pedido pela internet no status diz cumprimento de exigências. É preciso que o cidadão cumpra o que o INSS está exigindo ou solicitando. Neste caso, é a parte de documentação. E o mais importante de tudo isso, quem recebe este comunicado deve ficar atento ao prazo, para não ter seu processo extinto sem análise. Se o cidadão não entregar essa documentação ao INSS, pode ter o seu processo extinto. Vejam que desde agosto de 2019, o segurado tem 75 dias para apresentar os documentos solicitados comprovando o seu direito. Ou o pedido não será mais analisado e terá de ser refeito. Com isso, o segurado perde os atrasados desde a data inicial. Veja que é bastante grave, porque se num prazo de 75 dias, o segurado não entregar essa documentação ao INSS, terá o seu processo extinto sem análise e não receberá os atrasados, caso ingresse com o pedido novamente. Passa a contar a partir da próxima data que ele der entrada no pedido. São 75 dias, isso desde 2019. E mesmo que o documento solicitado pelo INSS já esteja no processo, a orientação dos especialistas em previdência é obedecer ao pedido. Abro aspas. Tem que cumprir a exigência no prazo, sob pena de considerarem que houve desistência do pedido. Se for o caso, apresentar os documentos novamente. Fecho aspas. Isso quem falou foi a advogada Adriana Ibramante, que é presidente do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Isso quer dizer, mesmo que o INSS já tenha em mãos, em seu poder, o documento que ele está pedindo ao segurado. O segurado deve atender e entregar novamente. Realmente é um pouco complicado para o cidadão entender um problema desse, um embrólho desse. Se o documento já está lá, por que o INSS precisa pedir novamente. Mas isso não é de hoje. O INSS sempre, quando atendia o cidadão, na maioria dos casos, faltava sempre um documento. Por mais que você levasse todos os documentos. Quando chegava lá, o cidadão do guichê dizia, falta tal documento. Perguntava-se, só falta esse, só falta esse. O cidadão providenciava, quando chegava lá, ele dizia, mas falta agora tal documento. Então, continua. Se isso acontecer, você já entregou um documento ao INSS, mas ele está pedindo novamente, vá lá e entregue. Por conta que pela lei são 75 dias. Isso mesmo que o documento já esteja em poder do INSS. Vejam que, além da carta e do e-mail, é possível conferir a documentação extra solicitada pelo INSS por meio do site Meu INSS. Se você acompanhar pelo Meu INSS, no estado vai aparecer, entre aspas, cumprimento de exigências. Segundo o próprio INSS, no geral, a exigência se trata da entrega de documentos cujas informações não estão nos bancos de dados do órgão, como vínculos e remunerações. Falhas no cadastro podem ser identificadas por meio da consulta ao CENES, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Está disponível no site meu.inss.gov.br Vejam que, para realizar a correção, é preciso apresentar documentos da época do vínculo trabalhista. O principal deles é a Carteira de Trabalho, ou a CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, com as anotações originais e sem rasura. Outros documentos, como a ficha de registro de empregados e os olerites, também podem ajudar o trabalhador a garantir o seu direito ao benefício, assim como a apresentação de testemunhas como colegas de trabalho da época. Então, o prazo pessoal é de 75 dias, a partir do momento que o INSS comunica ao cidadão. Caso ele perca esse prazo, pode ter o seu pedido extinto, sem análise, por conta da falta da não entrega dessa documentação. Eu vou deixar o link dessa matéria na descrição do vídeo. Hoje é sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto